Simulado DETRAN 2019, 40 questões resolvidas. São 20 questões de legislação de trânsito, 5 questões de medicina de trânsito, 5 questões de cidadania, 4 questões de mecânica básica e 6 questões de sinalização de trânsito. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Três cívios breves emitidos pelo agente de autoridade de trânsito significa que o condutor deve letra A, acender as lanternas do seu veículo, letra B, diminuir a marcha do seu veículo, letra C, seguir em frente com a atenção e letra D, parar o veículo. Veja a questão, marque uma alternativa e logo após eu vou passar o gabarito. A alternativa correta é a letra A, acender as lanternas do seu veículo. Então vamos marcar a letra A. Lembre-se que três cívios breves emitidos pelo agente de autoridade de trânsito significa acender as lanternas do seu veículo. Vamos à próxima questão. Questão 2. Os sinais sonoros executados por buzinas deverão ser de um toque breve e somente serão usados para letra A, apressar o pedestre ou chamar pessoas, letra B, apressar o pedestre, letra C, chamar pessoas, e letra D, advertência. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, advertência. Então vamos marcar a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 3. O sinal sonoro usado pelo policial de trânsito para informar ao condutor que o trânsito está impedido em todas as direções, caracteriza-se por letra A, dois cívios breves e um longo, letra B, dois cívios longos, letra C, dois cívios breves, e letra D, três cívios longos. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, três cívios longos. Então vamos marcar a letra D. Próxima questão. Questão 4. É dever de todo condutor de veículo, letra A, transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização, letra B, da passagem pela direita quando solicitado, letra C, manter acesa a luz de faróis, dos faróis altos, dos faróis nas vias com iluminação pública, repetindo essa alternativa, manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. E letra D, usar a buzina para chamar alguém. Veja a questão, analise as alternativas, marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A, transitar com velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Então vamos marcar a letra A. E vamos à próxima questão. Questão 5. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é de letra A, 30 km por hora, letra B, 40 km por hora, letra C, 50 km por hora, letra D, 60 km por hora. Veja a questão, analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, 40 km por hora. Vamos marcar a letra B. e vamos a uma observação nessa questão. A questão está falando velocidade mínima em uma via de trânsito rápido. A velocidade mínima é a metade da velocidade máxima. Como a velocidade máxima na via sem sinalização é 80 km, a metade é 40 km. então a alternativa B é a correta, 40 km. E vamos à próxima questão. Questão 6. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais à esquerda de sua mão de direção para letra A, entrar à direita, letra B, entrar à esquerda, letra C, mudar de faixa de trânsito e letra D, fazer uma ultrapassagem. alternativa correta é a letra letra B, entrar à esquerda. Então, vamos marcar a letra B. Próxima questão. Questão 7. Quando um agente da autoridade de trânsito emitir três cívios longos, os condutores entendem que devem é letra A, seguir em frente, letra B, ficar a postos, letra C, diminuir a marcha e letra D, acender a lanterna. alternativa correta é a letra C, diminuir a marcha. Então, vamos marcar a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 8. De acordo com os sinais sonoros citados abaixo, assinale na folha da resposta a alternativa que corresponde ao sinal atenção, siga. letra A, um sílvio breve, letra B, dois sílvios breves, letra C, três sílvios breves e letra D, um sílvio longo. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra A, um sílvio breve. Então, vamos marcar a letra A. Um sílvio breve. Questão 9. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente indica para os outros condutores que irá letra A, diminuir a marcha, letra B, dobrar a esquerda, letra C, parar, letra D, dobrar a direita. Veja a questão, analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, dobrar a esquerda. Então, vamos marcar a letra B. Próxima questão. Questão 10. O sinal sonoro que corresponde ao sinal pare caracteriza-se por letra A, dois sílvios breves, letra B, um sílvio breve, letra C, três sílvios breves, letra D, um sílvio longo. A alternativa correta é a letra A, dois sílvios breves. Então, vamos marcar a letra A. Próxima questão. Questão 11. Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de enrolamento quando letra A, a via fuda e mão dupla de trânsito, letra B, inexistir faixa especial a ele destinada. Letra C, foi entrar para a esquerda. Letra D, a via fuda foi sinalizada impedindo a circulação pelas faixas mais à esquerda. A alternativa correta é a letra B, inexistir faixa especial a ele destinada. Então, vamos marcar a letra B. Próxima questão. Questão 12. Em uma pista de enrolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as faixas da esquerda devem ser usadas para letra A, a circulação dos veículos lentos e pesados, letra B, a circulação dos veículos de passageiros, letra C, ultrapassagem para e para os veículos em maior velocidade e letra D, fazer retorno com segurança. A alternativa correta é a letra C, ultrapassagens e para os veículos em maior velocidade. Então, vamos marcar a letra C. Próxima questão. Questão 13. Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre, letra A, em qualquer situação, letra B, somente nas faixas de segurança, letra C, somente quando a luz vermelha do sinal estiver acesa, letra D, somente quando se tratar de deficiente físico. Alternativa correta é a letra A, em qualquer situação. Então, vamos marcar a letra A. Próxima questão. Questão 14. O veículo que tem prioridade de passagem é, letra A, o de transporte de carga, letra B, a ambulância, letra C, a motocicleta, letra D, o de transporte coletivo de passageiros. Alternativa correta é a letra B, a ambulância. vamos então marcar a letra B, que é o veículo que tem prioridade de passagem. Vamos à próxima questão. Questão 15. Assinar na folha de resposta a alternativa correta. Letra A, além do estrutur, o aprendiz poderá ter mais de dois acompanhantes durante a aula no veículo. Letra B, ao ser ultrapassado, o condutor deverá acelerar a velocidade do seu veículo. Letra C, a ex-motocicleta tem prioridade de passagem em situações de congestionamento. Letra D, o pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. A alternativa correta é a letra D, o pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. vamos marcar então a letra D. Próxima questão. Questão 16. Dirigir com apenas uma das mãos é letra A, permitido em qualquer situação. Letra B, proibido em qualquer situação. Letra C, proibido apenas para condutores recém-habilitados. Letra D, permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. alternativa correta é a letra letra D, permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Vamos então marcar a letra D. Próxima questão. Questão 17. O pedestre tem preferência no trânsito. Letra A, em qualquer situação. Letra B, somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiverem acesas. Letra C, somente quando for idoso. Letra D, somente quando está na faixa de segurança. A alternativa correta é a letra A, em qualquer situação. Então, vamos marcar a letra A. E vamos à próxima questão. questão desútil. Dirigindo um veículo ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz vermelha está acesa. Neste caso, você deve letra A, aumentar a velocidade do veículo e passar. Letra B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Letra C, diminuir a velocidade do veículo e passar. E letra D, observar o tráfego dos veículos e passar. Veja a questão. analisem as alternativas e marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Então, vamos marcar a letra B. Próxima questão. Questão 19. Ao se aproximar de um cruzamento em forma, uma forma segura de agir é letra A, manter a mesma velocidade. Letra B, aumentar a velocidade. Letra C, reduzir a velocidade. Letra D, parar o veículo. A alternativa correta é a letra letra C, reduzir a velocidade. Vamos marcar a letra C. Questão 20. Quando um condutor está dirigindo à frente de outro veículo e o mesmo pede passagem, o comportamento correto será letra A, facilitar-lhe a passagem pelo lado esquerdo da via. Letra B, somente diminuir a velocidade. Letra C, aumentar a velocidade. E letra D, facilitar-lhe a passagem pelo lado direito da via. A alternativa correta é a letra letra A, facilitar-lhe a passagem pelo lado esquerdo da via. Então, vamos marcar a letra A. E vamos à próxima questão. Questão 21. Um motociclista sofreu acidente e encontra-se caído com o capacete na cabeça. O que fazer? Letra A, remover imediatamente o capacete letra B, remover o capacete somente se ele estiver consciente. Letra C, remover o capacete somente se ele estiver inconsciente. Letra D, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. A alternativa correta é a letra D, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Vamos, então, marcar a letra D. Próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é letra A no pé, letra B no pescoço, letra C no punho e letra D atrás do joelho. A alternativa correta é a letra letra B no pescoço. então, vamos marcar a letra B que é o melhor local sinalizar aqui do corpo para se verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Num acidente de trânsito deverá receber os primeiros socorros em primeiro lugar a vítima que estiver letra A gritando com muita dor letra B sangrando muito letra D respirando com muita dificuldade e letra D xingando com muitas ameaças a alternativa correta é a letra letra C respirando com muita dificuldade vamos então marcar a letra C questão 24. Num acidente de trânsito em primeiro lugar deve-se avaliar as vias aéreas e estabilizar a coluna cervical o pescoço da vítima imobilizando-a esta ação é muito importante porque letra A a cabeça despenca despenca após o acidente letra B segurando a vítima pelo pescoço ela não se debate letra C o pescoço é de fácil alcance não tendo que retirar roupas letra D evita que a pessoa fique paralítica veja a questão e marque uma alternativa e vamos ao gabarito a alternativa correta é a letra D evita que a pessoa fique paralítica então vamos marcar a letra D e vamos à próxima questão questão 25 o estado de choque ou a vítima está chocada ou entrou em choque quer dizer que letra A certamente há alguns ossos quebrados letra B a vítima está sentindo muita dor letra C a vítima está emocionalmente abalada quase desmaiando letra D a oxigenação do organismo está deficiente a alternativa correta é a letra letra D a oxigenação do organismo está deficiente então vamos marcar a letra D e vamos à próxima questão questão 26 o condutor que se preocupa em avisar ao outro que o pneu do seu veículo está murcho letra A pode chegar atrasado aos seus compromissos letra B está cumprindo a legislação de trânsito letra C age com solidariedade e cortesia letra D está preocupado com o trânsito a alternativa correta é a letra letra C age com solidariedade e cortesia vamos marcar então a letra C vamos à próxima questão questão 27 tratar com polidez os passageiros e o público é letra A uma forma dos condutores de táxi evitarem multas letra B apenas questão de cortesia de condutores de táxi e transporte coletivo letra C dever dos pedestres letra D dever de tudo condutor de táxi e transporte coletivo a alternativa correta é a letra letra B apenas questão de cortesia de condutores de táxi e transporte coletivo então vamos marcar a letra B e vamos à próxima questão questão 28 agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa letra A fazer novos amigos letra B dar passagem aos outros condutores ainda que o sinal esteja aberto para você letra C sair do veículo e ajudar pedestres a atravessarem a rua letra D respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais situações indevidas alternativa correta é a letra letra D respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas vamos então marcar a letra D próxima questão questão 29 para melhoria das relações no trânsito podem ser adotadas as seguintes as seguintes atitudes letra A respeito e cortesia com os outros condutores letra B colaboração e obediência aos outros condutores letra C respeito apenas a prioridade e a fragilidade do pedestre letra D comprar objetos de vendedores ambulantes nos semáforos a alternativa correta é a letra letra A respeito e cortesia com os outros condutores então vamos marcar a letra A próxima questão questão 30 é dever de todo condutor e veículo letra A guardar a distância de segurança entre o veículo que dirige ou que segue a sua frente letra B transitar sempre pela faixa da direita letra C saber efetuar troca de peças defeituosas do veículo e letra A letra D ser habilitado em mais de uma categoria a alternativa correta é a letra letra A guardar a distância de segurança entre o veículo que dirige e o que segue em sua frente então vamos marcar a letra A e é um TV de todo condutor de veículo vamos a próxima questão questão 31 quem movimenta as rodas dianteiras lateralmente colocando o veículo na direção desejada pelo condutor é o sistema de letra A direção letra B freios letra C transmissão e letra D suspensão a alternativa correta é a letra letra A direção então vamos marcar a letra A direção é o sistema de direção quem movimenta as rodas dianteiras lateralmente colocando o veículo na direção desejada pelo condutor vamos a próxima questão questão 32 a válvula de admissão do motor controla a entrada letra A dos gases nos cilindros letra B dos gases resultantes da queima letra C e a saída dos gases no cilindro letra D dos gases no carburador a alternativa correta é a letra letra A dos gases nos cilindros então vamos marcar a letra A próxima questão questão 33 a válvula de escape controla letra A a entrada dos gases nos cilindros letra B a saída dos gases resultantes da queima letra C a entrada e saída dos gases resultantes da queima letra D a saída dos gases do carburador a alternativa correta é a letra letra B a saída dos gases resultantes da queima vamos marcar letra B e vamos a próxima questão questão 34 as peças que compõem o motor necessitam de lubrificação para letra A garantir a temperatura ideal do motor letra B o veículo pegar facilmente de manhã letra C reduzir seu desgaste e aquecimento letra D engatar melhor as marchas alternativa correta é a letra letra C reduzir seu desgaste e aquecimento então vamos marcar a letra C e vamos a próxima questão 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 35 diante da placa A22 você entende que adiante existe uma ponte aqui temos a placa letra A estreita seguida de obras letra B estreita com curva à esquerda letra C mais estreita que a pista de enrolamento letra D onde circula animais a alternativa correta é a letra a letra C mais estreita que a pista de enrolamento então vamos marcar a letra C e vamos a próxima questão questão 36 diante da placa A23 você entende que adiante existe uma ponte aqui temos a placa letra A móvel com estreitamento de pista letra B móvel com entroncamento oblíquo letra B móvel com pista sinuosa à frente e letra D móvel a alternativa correta é a letra letra D móvel vamos então marcar a letra D e vamos à próxima questão questão 37 diante da placa A25 você entende que aqui temos a placa letra A o sentido de circulação muda repentinamente letra B um canteiro central passa a dividir os fluxos de tráfego opostos letra C o sentido de circulação da pista muda de único para duplo letra D o sentido de circulação passa para um entrocamento oblíquo a alternativa correta é a letra letra C o sentido de circulação da pista muda de único para duplo então vamos marcar a letra C e vamos à próxima questão questão 38 diante da placa R3 você entende que é proibido que temos a placa letra A mudar de faixa de trânsito letra B realizar a conversão à esquerda letra C realizar a conversão à direita letra D seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida a alternativa correta é a letra letra D seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida então vamos marcar a letra D onde é proibido seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida e vamos à próxima questão questão 39 diante da placa A7A você entende que adiante existe aqui temos a placa letra A uma bifurcação em T letra B uma bifurcação em T sem semáforo letra C uma junção com a via lateral à esquerda e letra D um entroncamento oblíquo à direita a alternativa correta é a letra letra C uma junção com a via lateral à esquerda então vamos marcar a letra C e veja que a placa tem uma junção à esquerda que é esta partezinha aqui e vamos à próxima questão questão 40 e a última questão do simulado diante da placa R32 você entende que aqui temos a placa letra A é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada letra B é proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada letra B é permitida a circulação apenas de ônibus ou caminhões na área ou via sinalizada e letra D os ônibus e caminhões devem manter-se à direita a alternativa correta é a letra letra A é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada então vamos marcar a letra A e aqui terminamos mais um simulado com 40 questões inscreva-se no canal ative o sininho e se gostou do vídeo dê um like e até o próximo vídeo e fique com Deus todos vocês se aproximado de a e Obrigado.